Muito bem, agradeço aos oradores as excelentes apresentações que vieram de facto de encontrar as expectativas que tínhamos na abordagem deste assunto. De facto, eu sou de tempo paisagista, mas trabalho junto ao vereador Sá Fernandes e portanto digamos que sou político, se dizer, e aquilo que são de facto os grandes desafios que os políticos têm neste momento é, sem dinheiro, terem que responder às questões que se vão colocando, que é as zonas verdes aumentam, portanto a despesa de manutenção aumenta cada vez mais e ao mesmo tempo há a grande expectativa de se aumentar a estrutura verde por razões de responder à adaptação climática, ao recreio, etc. Portanto aquilo que está aqui em cima da mesa é encontrarmos em conjunto soluções que se consigam entregar aos políticos e a quem gera as finanças, dizer assim, nós conseguimos continuar a fazer crescer a nossa estrutura verde porque temos uma perspectiva de sustentabilidade para ela que não nos vai onerar mais, ou em condições insustentáveis, a manutenção. Eu já assisti a discussões em que as finanças ficam completamente em pulgas, onde vêem a dimensão dos investimentos dos espaços verdes face também à dimensão da manutenção que se espera para os anos seguintes. Portanto, a projeção do tempo destas despesas podem, para quem não se souber adaptar, podem tolher completamente o desenvolvimento e o crescimento de uma estrutura verde. Portanto o desafio é um desafio para os políticos, é um desafio para os técnicos, é um desafio para os investigadores, porque temos que responder a tudo aquilo que se espera nas cidades em termos de espaços verdes e se as soluções ambientais vierem ajudar as soluções económicas, e ao longo do dia, vamos conseguir ver aqui que a eficiência energética e a eficiência ambiental vai produzir soluções economicamente viáveis, então a estrutura verde tem futuro e tem pernas para andar. E era nesta base, e em função destas apresentações, que eu lançava aqui um período de debate, e portanto está aberto, está aqui o microfone, agradecia que se identificassem, para podemos depois responder aqui com os oradores. Obrigado. Se tiverem dificuldade com a primeira pergunta, fazem logo a segunda pergunta. E aí, isso funciona. Isto é uma piada clássica. Bom dia, João Cardoso de Melo, das Caixas Ambiente, que é a principal das Caixas. Cheguei a meio do painel, mas o escrevi fiquei muito agradado, naturalmente. A pergunta que eu faço, e no âmbito do que o arquiteto, o Eduardo Mata, referiu, julgo que o valor deve ser público, só ter uma relação, qual é que foi o custo da empreitada, refiro-me ao parque aqui de Ribeirinho, qual é que foi o custo da empreitada, e o outro é perceber também se a nível do projeto, algo que eu vi essa necessidade também de fazer, demos ao cliente a previsão de custos de manutenção. Que é algo que às vezes, em sistemas muito artificiais, se calhar às vezes é fácil, às vezes em sistemas artificiais, aqui era um misto, é difícil, tanto a ponto é que isso não será efetivamente algo a acrescentar, mas não aprendi isso na cadeira, nós fazemos os custos de projeto e depois, e o dia depois. E como falou aqui bem, os políticos têm o seu desmentimento, e acho que é importante, o dia a seguir, qual é a projeção em termos de despesa que haverá a manutenção desse parque. Sim, essa foi realmente uma questão fundamental no parque. Eu peço desculpa, não tenho aqui o valor exato, mas foram cerca de 1 milhão e 300 ou 400 mil euros para um parque de 15 hectares. O que dá, não sei, nunca está aqui a fazer contas de cor, mas os 15 hectares do parque também é um bocadinho difícil de definir, porque há ali zonas naturais que são consideradas dentro do parque, mas que já existiam, portanto, mas de qualquer modo, aquilo que foi realmente construído ou foi feito numa contabilidade final, que ficou por cerca de 10 e 15 euros por metro quadrado de construção. O que é realmente muito pouco para a minha parte dos parques urbanos, e que eu gostava de deixar aqui também que isto não é nenhuma receita. Nós achámos que isto era a melhor solução para aquela situação. O facto de não utilizarmos ali relevados não é, evidentemente, uma atitude contra os relevados, de maneira nenhuma. Eu acho que muitas vezes, mostrei no caso de Nova Iorque, mas de Lisboa também, os relevados, em muitas situações, poderão ser a solução mais sustentável. Eu acho que a conta tem que ser sempre feita face ao número de pessoas que servem. Se calhar se olharmos para os relevados do Parque Eduardo VII, na zona mais clássica que a professora Manuel Magalhães referiu, são insustentáveis, porque realmente as pessoas que o utilizam para recarer são muito poucas, mas se calhar se olharmos para os relevados da Torre do Lém ou do Val do Silêncio, etc., são, se calhar, relevados mais sustentáveis. Portanto, eu acho que as contas têm que ser feitas desta maneira. Mas eu acho que me perguntou uma segunda coisa que eu não... Ah, a previsão dos custos. Nós tentamos sempre... Isso eu acho que tem que sempre ser feito. Mesmo muitas vezes não temos dados, ou começamos agora a ter cada vez mais dados, temos aqui pessoas especialistas em... Como já vi em rega, é difícil às vezes estimar exatamente quanto é que se consomem água, mas a manutenção não é só água, é vigilância, é o retirar das infestantes, e, portanto, pelo menos qualitativamente isso foi transmitido à Câmara. Foi definitivamente transmitido que as áreas regadas iriam ser mínimas face aos 15 hectares, portanto, entre os 15 hectares, não sei, se chega a 1% das áreas, ou 2% das áreas regadas, naquela zona central são, certamente, 5 a 10% das áreas regadas, e, portanto, a informação qualitativa foi realmente transmitida. Quantitativa foi feita com reuniões constantes, isto eu acho também que foi um processo interessante. Não foi... Não houve aqui um... Houve um concurso, realmente, mas depois o desenvolvimento do estudo prévio entre projeto e projeto de execução foi feito com reuniões constantes com a Câmara, onde íamos realmente analisando os custos, quer de construção, quer de manutenção. Como projeto, creio que era, tinha... Não podia, como sabem, não podia resvalar realmente nos custos de incendio previsto. Obrigado. Obrigado. São muito interessantes, foram muito interessantes as vossas apresentações. Tenho as perguntas dos órgãos, especialmente as minhas, quanto pode, os custos de gestão, os custos de inserção, o primeiro comandado, aquilo que está previsto, e, acima de tudo, a previsão estratégica para o futuro. Queria lançar aqui um tema de discussão também, que tem a ver um pouco com a perspectiva futuro do financiamento deste tipo de investidores, um pouco, como estava a dizer, um pouco, um pouco, o arquiteto do Arte Mata. Como é que nós vamos justificar mais espaços feitos, mais superverde, como já temos, já é caro, já pesa nas finanças da Câmara. Acima de tudo, nós temos sempre que admitir a noção de que superverde não é o ordenamento, é serviço público. E nesta perspectiva de serviço público, tem que ser financiado de alguma forma o serviço público. é um desafio para discutir. Como é que transformamos a imagem, que, se calhar, tem elementos políticos, e a maior parte da população tem o que é um espaço seguro, é a transformação da imagem de ordenamento para serviço público. Isto é um ponto. Eu, se calhar, desafiar a professora Alba Galhães, que sei que este é um tema que, de fundo, a valorização deste tipo de investimento. Nos anos 70, e já a seguir ao 25 de abril, considerou-se que a estrutura verde, toda a introdução desta universidade, era considerada um equipamento coletivo. De tal maneira que, quando o Ministério do Planeamento decidiu fazer as chamadas recomendações para o Planeamento e Equipamentos Coletivos, os espaços verdes foram considerados nessas recomendações. Eu digo nos anos 70, porque já lá vão estes anos todos, não é? Essas recomendações não chegaram a ser postas em lei, sob a forma de lei, mas, portanto, isto só pode aumentar à custa da consciencialização pública sobre estas matérias. E, sobretudo, com casos de referência, como nós temos visto aqui, que as pessoas possam sentir com boas experiências, a pouco e pouco vai ser... Só que leva muito tempo. É só em relação àquela... É só em relação àquela parte central do Parque Eduardo VII e aos custos de manutenção e etc. Eu não desisti de ver aquela parte central transformada em hortas. E não vejo neste painel esta discussão sobre as hortas. As hortas são uma coisa antiga, vem do século XVIII, que o Caldeiro Cabral falava nela, nos anos 40, mas sempre com uma perspectiva de... social. Eu acho que temos de olhar para elas com uma perspectiva de gestão dos espaços verdes. São uma excelente forma de diminuir os custos de gestão, para além de serem, digamos, uma expressão de luxo, na medida em que controlar aquilo que se come é hoje uma expressão de luxo. Transformar num espaço urbano de boa qualidade estética, de boa funcionalidade, e, ao mesmo tempo, em hortas, aquela tabuleira central do Parque Eduardo VII era uma coisa que faria muito para esta discussão. sobre a manutenção dos espaços verdes. Obrigado. Eu sabia que algum dia o Henrique iria explicitar publicamente esta sua ideia, que é uma ideia que mexe com o próprio desenho histórico do jardim, mas não deixa de ser uma ideia que está, pronto, a partir de hoje, oficialmente em cima da mesa, e não apenas nas redes sociais. E, portanto, fica aqui este desafio, de facto, dizer que não vamos ter um painel sobre hortas urbanas hoje aqui, que é um programa que Lisboa tem implementado com grande entusiasmo, porque vai haver na terça-feira, também no âmbito da Lisboa Nova, uma sessão que aproveito para divulgar sobre hortas urbanas, sobre a estratégia das hortas urbanas, e, portanto, não vamos ter sobre esse tema, vai passar hoje aqui, e não uma falha, mas foi de forma deconsciente. Não sei se alguém quer responder a este desafio do Henrique Pereira dos Santos sobre a hortas no tabuleiro central do Parque do Arte Sérgio. Não diretamente a essa questão, eu acho que aí é uma solução realmente de projeto, eu não gostaria de ver o Parque Central do Parque do Arte Sérgio com hortas, mas, respondendo à questão que já foi aqui lançada pelo Alexandre de Lisboa, quer dizer, o que eu acho é que a estrutura verde da municipal atualmente não se pode, e temos visto isso, não se restringe a parques públicos, a arborização e jardins públicos. E as câmaras têm sido realmente, na área metropolitana de Lisboa, têm dado exemplos disso, quer dizer, e entre essa diversidade de situações que podem contribuir para a estrutura verde do projeto municipal, as zonas de hortas são realmente, e aí que sim, concordo com o Henrique, são realmente zonas extraordinárias, quer-se do ponto de vista estético, social e de manutenção e ambiental. E eu acho que estão a fazer realmente parte deste sistema diversificado, que é indispensável para conseguirmos ter estruturas verdes que acompanhem o crescimento das áreas metropolitanas. Agora, estas estruturas incluem depois outros espaços, agrícolas em funcionamento, produtivos, florestais, etc., não são só os parques que as câmaras irem, que é sempre o problema, têm que gerir diretamente. E pegando, no fundo, daquele meu comentário e respondendo também a esta questão, se as câmaras quiserem continuar a ver a sua estrutura verde apenas com uma sucessão de jardins, não vão conseguir, a não ser que tenham dinheiro de Dubai ou coisa do género, não vão conseguir manter uma estrutura verde construída dessa forma. e, portanto, as câmaras têm que perceber que vão ter que responder com uma múltiplocidade de soluções a esse desafio, porque, de facto, só com os espaços verdes tradicionais não vão conseguir responder financeiramente a essa questão. Só queria acrescentar uma questão que também referi antes na apresentação e que complementa esta visão e que, de qualquer maneira, na estrutura verde ou no espaço público ou no espaço urbano, se nós conseguimos construir uma relação de pertenção àquilo que nos pertence aqui em nosso, nós, as sociedades, seremos os primeiros em contribuir um bocadinho naquilo que impõe para libertar as necessidades de uma gestão maior ou de uma manutenção maior. Por isso, o que se pensava é trabalharmos conosco, como a sociedade, na construção desta relação de pertença aqui no espaço é parte de nós e nós somos parte do espaço e construir uma relação de respeito e de interesse poderia ser um motor interessante para produzir depois das necessidades. Agora, quero um bocado identificar e discutir. Temos tempo a mais uma pergunta que nós já estamos fora do nosso tempo. como não podia deixar de ser em Portugal começamos atrasados e sempre atrasados até o fim. Isabel Martim da Silva eu vou estar no próximo opinião mas não queria deixar só de deixar uma chega não é nem uma pergunta em relação à provocação que foi colocada pelo Henrique Pereira dos Santos em relação às hortas urbanas só com um exemplo com o qual eu tive a oportunidade não de trabalhar mas de divulgar da Câmara de Gaia em que lançou recentemente há dois anos sempre há dois anos uma rede municipal de hortas urbanas em que as hortas urbanas ocuparam os chamados espaços expectantes do Conselho nomeadamente os espaços que são de cedência quando há planos portanto quando há projetos de urbanização e elas são as quais a Câmara não tem orçamento para transformar nos espaços verdes que a lei prevê e portanto essa rede municipal de hortas urbanas pretendeu criar aqui uma espécie de uma sinergia positiva em que ao mesmo tempo se criavam hortas que eram necessárias e que a população procurava às vezes a alguns quilómetros de casa e que ao mesmo tempo dava uma função a espaços que estavam de alguma forma abandonados e deixados e portanto largados ao abandono e portanto para esses espaços eu também acho que se melhor não sei eu tenho uma ideia muito formada sobre o Parque do Arte Sete mas acho que provavelmente acaba-se um extremo na questão da agricultura urbana mas penso que este tipo de soluções em que a gestão é transferida para outras pessoas e é que o nível de investimento é muito baixo poderá ser uma solução para conseguirmos continuar portanto a subitificar as nossas estruturas verdes das nossas cidades Muito bem não sei se alguém quer responder nesse caso eu encerrava este painel fazia aqui uma retificação esta sessão das hortas que estava prevista para terça-feira se calhar vai ser alterada para dar-te oportunamente a indicar mas portanto fiquem atentos à agenda da Lisboa Nova que faz divulgação através de diversas formas e pedia também que na sessão seguinte não houvesse pessoas sentadas nos degraus porque são indicações aqui do próprio auditório que tem a ver com o funcionamento etc convidava todos para um pequeno coffee break que seria de 10 minutos se estivessem de acordo voltávamos aqui às 11h25 mas tentaram recuperar um bocadinho o tempo e muito obrigado pela vossa presença e agradeço muito aos oradores as apresentações muito obrigado até já 10 minutos por favor